Para solicitar o registro da sua marca, acesse o site oficial do Cavalo Crioulo e clique em Formulários. Busque o arquivo Cadastro de Marca e clique ao lado em Download para abrir o arquivo. Iniciando o preenchimento, informe o seu nome completo, seu código de cadastro na associação, o nome do seu estabelecimento, seguidos do município em que está localizada e o estado. No campo Destinado para a Marca, você irá inserir a imagem da sua marca, lembrando que ela não pode ser igual ou semelhante à do Cavalo Crioulo. Feito o preenchimento, você irá clicar em Imprimir, ter uma opção de salvar em PDF para assinatura digital ou então Impressão para assinatura manual. No momento que for aprovada a sua marca, será gerado um boleto com a taxa do emolumento correspondente. Após a regularização, a sua marca será disponibilizada em um catálogo publicamente em nosso site. Para localizar esse catálogo, você irá acessar na página inicial do site, a aba Estudibook, Catálogo de Marcas. Por aqui você tem a opção de buscar pelo nome do proprietário, ou então clicar em Buscar, onde irá constar todos os proprietários e as marcas registradas. A solicitação da marca pode ser encaminhada por e-mail cadastrado do solicitante ou então por correio. E aí E aí E aí